Bom dia a todos e a todas. Essa é a nossa segunda aula do curso Mulheres em uma Cidade Sustentável. Meu nome é Daniela Galiano, sou integrante da Coordenadoria das Mulheres do Tribunal de Justiça de São Paulo, junto com as minhas amigas Tereza Cristina, Rafaela Caldeira e também com a nossa coordenadora desembargadora Rachid. Esse é o terceiro curso dessa temática Mulheres em uma Cidade Sustentável. Hoje nós teremos a ODS-13 em discussão, que é a saúde física e mental das mulheres, num recorte específico da mortalidade das mulheres grávidas. Trago aqui, né, a gente temos como apresentadoras a doutora Jaqueline Pitangui, a doutora Érica Mendonça e debatedora, a defensora pública, parceira conosco em vários projetos, doutora Nali da Coelho Monte. Hoje, passo a ela a palavra para a apresentação das nossas palestrantes e dar início a esse belo debate de hoje. Bom dia a todos e todas. Obrigada, obrigada, Daniela. Bom, bom dia a todos e todas. Meu nome é Nali, sou defensora pública e hoje, como já foi falado, a gente vai debater sobre a saúde materna e a pandemia da Covid e os obstáculos e as dificuldades para se atingir nesse compromisso firmado pelo Brasil na Agenda 2030. Hoje eu vou, então, começar apresentando a primeira palestrante, que é a Jaqueline Pitangui, que é socióloga, foi professora de sociologia na PUC do Rio e na Rutgers University in New Jersey, foi co-coordenadora e professora do curso Corpo, Saúde e Sociedade da Faculdade de Medicina da UFRJ, atua como palestrante em cursos como Gênero e Direito da Escola da Magistratura do Rio e de Direitos Humanos e Saúde Global do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, foi presidente do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, fundou a CEPIA e, desde então, exerce sua coordenação executiva. Acho que a Jaqueline pode trazer as primeiras contribuições em relação a esse tema e, depois, a gente continua aqui os debates. Bom dia! Eu queria cumprimentar, queria agradecer muito esse convite para participar desse evento, para conversar sobre questões tão relevantes, né, e que estão diretamente relacionadas à sua atuação como operadores de justiça. É um prazer compartilhar esse momento com a doutora Érica Mendonça, com a Nálida Coelho Monte, e eu cumprimento a doutora Tereza Cabral e, em nome dela, a todas as participantes, integrantes e coordenadoras. É realmente um prazer muito grande estar aqui, nesse momento, para conversar sobre uma temática que eu vou abordar desde a perspectiva de uma socióloga e de uma feminista e de uma ativista. Portanto, o lugar de onde eu falo, ele traz, ao mesmo tempo, limites e possibilidades da minha fala. E, nesse sentido, eu já queria colocar para vocês que, quando eu falo sobre saúde, eu imediatamente estou falando também sobre direitos humanos, e, ao colocar, então, a temática da saúde, na qual se insere a questão da mortalidade materna, nós estamos abrindo as portas desse binômio médico-hospitalar, onde a saúde continua a ser comprimida e trazendo para esse debate variáveis, que são variáveis de ordem política, econômica, social, variáveis que ocorrem tanto no âmbito nacional quanto internacional, variáveis também culturais, religiosas, porque são essas variáveis que constroem, constroem esse campo. Então, esse campo, o campo da saúde, o campo da morte materna, é um campo construído a partir da intervenção de uma série de variáveis. E é muito importante a gente estar presente e ter presente o papel dessas variáveis, porque elas constroem também um imaginário, o que nós chamamos do imaginário social sobre saúde e doença, imaginário social sobre, inclusive, acesso aos serviços de saúde. É muito importante, então, entender o ponto do qual nós vamos partir hoje aqui para conversar sobre essa temática. Nós sabemos que, na busca do conhecimento, que se inicia sempre com uma pergunta, nenhuma pergunta parte de um ponto neutro, certo? Não há um pensamento totalmente neutro ou totalmente natural sobre saúde e doença. Nem um pensamento totalmente natural sobre direitos humanos. Então, qualquer pergunta já incorpora elementos advindos de processos sociais, processos políticos, processos que antecedem e conceptualizam a nossa busca de conhecimento. Então, eu gostaria de ressaltar isso, porque eu acho muito importante chamar a atenção para o fato de que existem laços estruturais entre o corpo e a sociedade. E que, para a gente compreender esse binômio saúde, doença ou mortalidade materna e saúde, é muito importante ter em conta que o corpo, o nosso corpo, ele traz as marcas físicas e psíquicas da nossa inserção social. É fundamental ter presente que o nosso corpo é um corpo político, no sentido de que ele incorpora e ele incorpora poderes, ele incorpora valores culturais, ele incorpora crenças religiosas. Num certo sentido, é um corpo impregnado por outros processos que vão também interferir na sua relação com saúde e doença e no seu acesso à saúde. É muito importante, então, ter presente isso para entender como que a desvalorização cultural, como que o estigma, como que a pobreza vão tornar determinados grupos e determinadas categorias mais distantes do acesso à saúde. E, no caso das mulheres, mais propícias à mortalidade materna. Eu acho muito importante essa perspectiva e a nossa consciência do papel da desvalorização cultural e do estigma, por exemplo, da menos-valia das mulheres nas relações de gênero, ou das mulheres negras, ou das mulheres indígenas, em função de raça, cor, etnia. E como que todos esses elementos vão contribuir para o uso fruto desigual do direito à saúde, para o uso fruto desigual dos direitos reprodutivos, da saúde reprodutiva, dos direitos sexuais, da saúde sexual. E vão incidir diretamente nas taxas de mortalidade materna ou morte materna. eu vou usar indistintamente os dois termos, às vezes eu vou me referir à morte materna, às vezes à mortalidade materna, mas estou me referindo ao mesmo fenômeno. E eu acho muito importante, se nós estamos falando de morte materna, termos presentes aqui que a redução da morte materna, ela depende muito mais da vontade política dos governos do que de tecnologias médicas sofisticadas, avançadas ou caríssimas. Então, é muito importante ter presente esse fator predominantemente político e ligado à menos-valia das mulheres na sociedade que acompanha como uma espécie de um fantasma a essa questão dramática da morte materna. Bom, falando então um pouco da morte materna, vocês sabem que a mensuração da morte materna ou os índices de mortalidade materna que refletem a morte da mulher durante a gestação ou 42 dias após ao término da gestação devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez, isso é o conceito de morte materna, qualquer causa durante a gestação ou ao término da gestação até 42 dias por causas diretamente relacionadas ou agravadas a gestação que se utiliza é o índice de razão da morte materna a razão da morte materna ela representa o número de óbitos maternos sobre o número de nascidos vivos multiplicado por 100 mil então vão ver sempre em índices de morte materna essa referência a tanto por 100 mil nascidos vivos nos anos 90 e até nos anos 2000 inícios o Brasil estabilizou essa razão de morte materna em torno de 60 a 50 por 100 mil essa taxa mesmo que não seja alarmante é muito alta muito alta para um país que chegou a ser a sexta e a nona economia do mundo muito alta para um país em que 95% dos partos são hospitalares mesmo assim nós estávamos nessa margem de 50 a 60 por 100 mil para dar assim uma uma ideia de como era ainda alta no Brasil nos Estados Unidos é de 19 19 por 100 mil mas vamos aqui até para a América Latina países como Uruguai e o Chile era em torno de 26 28 nós estávamos em 60 o Brasil estava em 60 no ano 2000 a ONU instituiu as metas do milênio e nas metas do milênio a sua proposta era redução em 75% daquele índice daquela razão de morte materna vigente nos vários países o Brasil não alcançou essa redução não alcançou nós alcançamos por exemplo a redução em mortalidade infantil não alcançamos em mortalidade materna hoje e eu acho muito importante que tenham incluído essa temática nesse ciclo de aulas de palestras porque a situação do Brasil a nível de morte materna é alarmante não há outra palavra para identificar é calamidade pública não há outra palavra o que está acontecendo é que nós não estamos avançando em direção a meta proposta pela ODS 3 relativa a saúde e bem-estar a meta proposta para ser alcançada em 2015 pela ONU ou seja proposta em 2015 para ser alcançada em 2030 ela propõe que a taxa universal seja de menos de 70 por 100 mil nós estamos aceleradamente em marcha ré é como se a gente tivesse engrenado um carro e indo em marcha ré a toda velocidade eu integro há muitos anos já o comitê de morte materna do Rio de Janeiro e eu vou trazer aqui para vocês alguns dados muito recentes desse comitê são referentes ao Rio de Janeiro Rio de Janeiro um estado importante do sudeste brasileiro a razão de morte materna no Rio de Janeiro em outubro de 2021 pasmem é de 193 por 100 mil 193 por 100 mil é equivalente a alguns países da África subdesenvolvidos da África se nós discriminarmos essa razão por raça fica evidente o que eu trouxe aqui fica evidente a forma como os corpos tem relações estruturais com a sociedade fica evidente o papel do racismo nessas relações a razão de morte materna entre mulheres brancas é de 180 de morte materna entre mulheres negras é de 213 213 em números absolutos dos 98 óbitos identificados entre janeiro e outubro de 2021 no Rio de Janeiro e eu digo identificados porque a classificação de morte materna é muito difícil é muito meticulosa requer uma análise muito séria de todas as causas e sempre é subnotificada então dessas 98 mortes maternas identificadas 69 são de mulheres negras e 29 de mulheres brancas e todas ocorrem porque as estatísticas são apresentadas por territórios dentro do Rio de Janeiro todas ocorrem nos territórios mais empobrecidos bem eu acho que a evidência dessa relação estrutural entre corpo e sociedade entre corpo e vida das mulheres coloca imediatamente a questão da saúde como um direito e a necessidade de enfocar a questão da morte materna a partir do olhar da perspectiva e do ângulo dos direitos humanos o que aliás já foi feito no caso Aline no Rio de Janeiro que foi a corte interamericana de direitos humanos um caso que certamente todas conhecem mas que indica claramente que nós estamos aqui lidando com uma questão de justiça reprodutiva justiça reprodutiva e eu acho que é muito importante na medida em que nós estamos lutando com justiça reprodutiva e estamos lutando estamos lidando com uma questão de saúde pública de saúde pública é muito importante ter presente que nós temos um adoecimento e uma mortalidade que não é apenas individual e que é também coletiva esse é o sentido da morte materna nós estamos falando aqui que nós estamos tratando de uma temática dramática de saúde pública e que implica no adoecimento tanto físico quanto mental não só mental não só das mulheres que vem a falecer mas da sua família do seu entorno dos órfãos essas estatísticas que eu trouxe para vocês elas aumentaram muito em função da covid né e aí novamente nós temos uma falha do ministério da saúde com relação à vacinação das mulheres grávidas a demora bem tudo que nós acompanhamos através da CPI né teve um custo enorme para as mulheres grávidas e um aumento e uma incidência muito grande na mortalidade materna entretanto isso é que é importante dizer acentuou um processo mas esse processo já estava em curso acentuou assim como no âmbito da violência acentuou a violência doméstica mas que já era um fenômeno que já existia né a covid e o descaso do governo com a questão da vacinação acentuou esse problema da morte materna que não há outra palavra nos envergonha nos entristece e nos envergonha e voltando então a questão dessa dimensão do imaginário a pergunta que eu faço por que o silêncio por que a imprensa não está clamando por que nós não estamos aqui todas e todos envolvidos na questão da morte materna é porque há uma mais-valia das mulheres ainda na sociedade a mais-valia das mulheres a menos-valia das mulheres se relaciona à menos-valia da morte materna ela não é tão vista não é tão digamos assim alardeada porque é naturalizada ainda em muitos sentidos e isso é que nós não podemos aceitar né nós não podemos aceitar porque ferem os direitos humanos o direito humano à saúde e a justiça reprodutiva bem fere sobretudo num momento em que a saúde já é inclusive na nossa constituição colocada como um direito humano e a saúde já é definida como um direito ou seja já houve um salto paradigmático de retirar a saúde daquele binômio doença hospital e colocar a saúde no âmbito dos direitos humanos pela própria Organização Mundial de Saúde e a ONU já trata a saúde como um direito humano então nós estamos falando aqui de uma violação de um direito humano e voltando então para ODS 3 nós vamos ver que ela também afirma o propósito de assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva incluindo planejamento familiar informação educação e a integração da saúde reprodutiva nas estratégias e programas nacionais esse é um propósito crucial para a saúde sexual e reprodutiva e para reduzir a morte materna tanto que ele é repetido na ODS 5 se vocês forem ver a ODS 5 vão ver que ela que trata da igualdade de gênero também afirma novamente a necessidade de assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos como acordado na Conferência de População e Desenvolvimento do Cairo de 1994 e do Plano de Ação da Conferência de Beijing de 1995 eu tive a oportunidade histórica de participar ativamente tanto da Conferência do Cairo quanto da Conferência de Beijing e posso dizer que encontramos ali todos os parâmetros para embasar planos de ação políticas públicas programas que garantam o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva incluindo o acesso ao abortamento legal e o acesso ao tratamento a sequelas de abortamento em qualquer circunstância está tudo ali e o Brasil é signatário e teve um papel protagônico nessas duas conferências então o que nós estamos vendo hoje é que não se trata apenas de afirmar que a saúde é um direito humano e um dever do Estado como faz a nossa Constituição de 1988 ou de trazer a dimensão da autonomia reprodutiva e da saúde reprodutiva para o âmbito dos direitos humanos o que também é afirmado na nossa Constituição mas nós temos é que possibilitar que sejam de fato exercidos o que já é de direito a nível normativo é no exercício desses direitos que nós encontramos então um emaranhado de variáveis desde ações governamentais a essa forma estrutural de inserção do nosso corpo na sociedade que vão dificultar o acesso no Brasil nós temos o SUS que é um instrumento fundamental para o exercício do direito universal à saúde mas essa desvalorização da mulher particularmente das mulheres pobres e das mulheres negras a acentuação da interferência de preceitos religiosos cada vez mais forte que atuam como forças políticas demonizando a dimensão da sexualidade e a dimensão da reprodução humana dificultando o acesso ao abortamento impedindo a educação sexual nas escolas impedindo o acesso ao abortamento até nas circunstâncias em que o abortamento é legal desobedecendo a atenção médica às sequelas de aborto dificultando o funcionamento de todos os órgãos de saúde e de atenção a mulheres vítimas de violência sexual enfim nós estamos vivendo hoje um um somatório de atuações que vão empurrando né ao país nesse processo de marcha ré acentuada né em que nós nos encontramos inclusive empecilhos no sentido de uma discussão republicana democrática sobre temáticas ligadas à autonomia sexual sobre temáticas ligadas à autonomia reprodutiva sobre temáticas ligadas a gênero sobre temáticas ligadas ao acesso ao abortamento legal na realidade né o que nós assistimos em paralelo ao avanço da covid né o avanço da pandemia foram ações cada vez mais destrutivas eu queria lembrar aqui que se não me engano em junho ou março em 2020 quando o Ministério da Saúde era chefiado pelo ministro Pazuello um grupo que trabalhava com a saúde da mulher no Ministério da Saúde editou algum tipo de moção técnica enfim para que os serviços de saúde sexual e reprodutiva do Brasil se expandissem e atendessem com maior eficácia as mulheres justamente devido a covid e isso em função de uma normativa da Organização Mundial de Saúde e o que aconteceu que aconteceu que foi imediatamente revogado e não sei se sabem mas as pessoas que integravam aquele núcleo foram demitidos nós dos comitês de morte materna fizemos uma moção chamando atenção para o absurdo desse tipo de atuação na contramão na contramão das orientações da Organização Mundial de Saúde e essas orientações atendiam a quê? Atendiam a pressão e a imposição de valores religiosos determinadas interpretações de textos sagrados em que qualquer coisa na área de reprodução humana e sexualidade humana e abortamento é ilegal é uma desmoralização vai contra a família os valores cristãos ocidentais enfim se cria todo um imaginário impregnado de medos de anticientifismos que se opõem e impedem o exercício do direito humano à saúde das mulheres é lamentável não precisamos aqui nem mencionar o caso paradigmático daquela menina de 10 anos de idade estuprada sistematicamente por um homem de sua família e que vai procurar o abortamento com o apoio da sua avó e que só recebe por parte do governo objeções então nós estamos assistindo no Brasil a um desmonte no que se refere à saúde sexual e reprodutiva das mulheres e isso vai se refletir então em dados em estatísticas que são inegáveis não se discute com não podemos questionar o fato do crescimento da morte materna no Brasil já como uma tendência que se acentua e quais são além das causas de ordem médica hipertensão ou infecção etc o abortamento inseguro é a terceira ou quarta causa de morte materna então nós estamos aí lidando realmente com questões embrincadas entre saúde coletiva saúde individual saúde física saúde mental direitos sexuais direitos reprodutivos autonomia reprodutiva direitos reprodutivos e justiça reprodutiva é nesse emaranhado que eu situo aqui a minha fala e eu termino então perguntando para onde é que nós estamos indo nesse ritmo acelerado e onde está o nosso clamor a tantas agressões à saúde e aos direitos reprodutivos das mulheres e das meninas brasileiras para não mencionar a atuação do Brasil no cenário internacional que desde que nós integramos um chamado um grupo que foi inicialmente constituído pelo presidente Trump chamado consenso de Genebra no qual com entusiasmo aderiu o ministro Ernesto Araújo e do qual nós continuamos a fazer parte que envolve países como Afeganistão Arábia Saudita Egito Bahrein Catar Polônia e Hungria que são dois países ocidentais dominados por regimes fundamentalistas religiosos cujo principal objetivo é objetar a todas as digamos assim propostas que vem emanando na conferência de direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra a posição do Brasil quem quiser acompanhar inclusive um jornalista Jamil Chad acompanha para e passo a posição do Brasil está tudo documentado o Brasil se abstenha ou vota contra tudo que tem a ver com saúde reprodutiva direitos reprodutivos direitos sexuais sobre o fantasma de que o que estaria por detrás ali seria o aborto então é uma atuação ideológica num campo que é eminentemente um campo de ciência de saúde e de direitos humanos e é dessa forma que nós estamos nacional e internacionalmente devo dizer que ao ser reeleito o presidente Biden imediatamente deixou esse grupo mas o Brasil é agora a liderança principal e nele atua ao Ministério da Família e articulação com outros ministérios da Saúde o Itamaraty bem podemos nos perguntar então por que estamos aí nesse caminho qual é o efeito na saúde na vida na saúde mental física das mulheres na família das mulheres que nos deixam justamente no momento que estão gerando a vida que é a morte materna mas para que a gente não termine com uma nota só de tristeza eu queria lembrar vocês que na mitologia grega quando a Pandora abre a caixa da qual saem todos os males fica guardada a esperança então a esperança nunca morre e é com essa nota de esperança inclusive por estarmos hoje aqui reunidas conversando sobre essa temática é que eu encerro essa minha conversa muito obrigada muito obrigada Jaqueline foi excelente excelente a fala já a gente dialoga um pouquinho mais sobre o que você trouxe que você disse mas antes a gente vai ouvir agora a gente vai ouvir a Erika Mendonça das Neves que é médica graduada em medicina pela Universidade Federal do Pará com residência médica em ginecologia obstetrícia pela Rio de Fundação Hospitalar do Estado de Minas médica ginecologista obstetra assistente no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas tem mestrado em ginecologia obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP e doutorado em ginecologia obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP então acho que a Erika pode falar um pouquinho sobre essa visão da medicina em relação à mortalidade materna e à pandemia da Covid os efeitos da Covid sobre isso para a gente depois passar para um para um debate escutam bem muito bom dia fico muito feliz de estar aqui acho que é uma oportunidade única sim que vem de uma tradição de uma outra forma de literatura de um outro tipo de trabalho de um outro dia a dia de contribuir com o que é que eu vejo ali na frente do drama porque eu acompanho o nascer e o morrer eu estou no lugar onde essas pessoas sofrem todos esses fenômenos e eles têm um print muito marcado assim na vida a gente vive com essas marcas e eu fiquei pensando sobre vários exemplos como por exemplo o que a professora trouxe o drama daquela menina de 10 e o drama de tantas outras como aquela mulher de 29 anos de idade do Rio Grande do Sul que desejava ter um parto natural depois de ter tido duas cesarianas e estar com o bebê pélvico o bebê sentado e aí ela contou com o apoio de ela foi ler ela protagonizou a cena ela foi ler protocolo internacional e disse assim eu desejo conhecer a viabilidade de um parto normal após duas cesarianas mesmo o meu bebê estando pélvico e aí ela teve apoio de movimentos sociais pela 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 do conhecimento científico da doula do marido da família ela foi na maternidade se for fazer uma avaliação gestacional confirmou que a vitalidade do bebê estava bem estava bem a a a a profissional inconformada com a decisão da mulher de ir para casa ter um parto pélvico natural em casa ela aciona o o o ministério o ministério público em defesa da vida do nascituro e aí o ministério público aciona a justiça e essa mulher foi presa em casa a a conduzida ao hospital e submetida uma cesariana a a força né é é e aí a gente pensa o quanto que essa toda essa violência reproduzida no inloco ela tem tudo a ver com o aumento da mortalidade tem tudo a ver com a descoordenação que a gente tem entre a relação saúde e doença é é porque que de repente esse desejo de ter um parto é é é provocar tanto horror nos profissionais uma vez que a cesariana aumenta em um terço a mortalidade materna ela ela existe a estatística de que ela previne mortes fetais mas ela aumenta a ocorrência de morte materna então ela seria um parto indicado em condições de estrita indicação de saúde em torno de 15% e não 90% como vemos em muitas maternidades afinal de contas enquanto se faz um parto normal a mesma equipe poderia estar fazendo 10 cesariantes então a linha de produção é diferente colocando a mulher então o corpo da mulher nesse modelo novo de rotina a rotina do parto normal cesariana essa sendo como uma rotina normal que em si já acentua a ocorrência de maiores mortes e eu me preocupo muito quanto que a formação a formação dos profissionais da saúde dentro dessa cultura sexual reprodutiva que tem a contribuição professora Jaqueline desse viés religioso considerando que o parto normal é insuportável nojento que a vulva é um lugar absurdo que tem odores e que a danosa sexualidade primitiva ter um parto normal precisa ser evitado talvez isso explique a assistência ao parto vaginal permanecer procedimentos tão obsoletos a episiotomia é uma incisão corte que depois precisa ser suturado costurado ao lado da vagina uso de droga para acelerar as contrações uterinas mesmo que não esteja sendo indicado eu tenho uma senal medicamentoso que tem dia e hora e momento aplicabilidade tem um documento que a gente registra em que momento nós precisamos mudar o protocolo e ainda assim ele nem sempre obedece a isso que é o protocolo seguro e aquelas manobras que forçam a saída do útero em lugar de oferecer as mulheres posições mais fisiológicas que mobilizem melhor a saída e enquanto isso a gente vai se perguntando chega né chega chega de parto violento no Brasil parto normal violento para vender cesariana de que morrem mesmo essas mulheres elas morrem por toda essa má gestão começa com um acolhimento inadequado ou então a primeira causa de demora é demora dela se mobilizar dentro de casa mobilizar com os acompanhantes para poder conseguir sair para o hospital já para prevenir o acolhimento que às vezes é inadequado ela demora para chegar porque não é tão fácil esse acesso assim e quando ela chega ela demora a receber os cuidados essa essa é digamos assim a preocupação central do que que precisa ser tocado para intervir na redução da mortalidade a discriminação a discriminação dessa desse dessa nossa dessa nossa desenho étnico racial e econômico principalmente de gênero pouquíssimo acesso ao aborto legal aborto legal como é que uma mulher que está eu vou utilizar nem exatamente as condições relacionadas a 70 anos que estão autorizadas violência sexual risco materno iminente eu vou pensar no excludente licitude que tem poucos anos o anencefalo como que uma mulher precisa de uma liminar para apresentar a um hospital e ter acesso ao seu abortamento por anencefalia uma malformação incompatível com a vida como que isso acontece e como que de repente eu eu preciso ter um pouco de controle porque as vezes eu fico tão indignada e talvez eu esteja falando de um lugar em que a minha a minha indignação ela pode sofrer um desconforto entre vocês mas não estamos falando de exatamente São Paulo grande metrópole grande São Paulo a gente está falando desse Brasil profundo né que o que o abortamento ele é ele é protegido por toda a concepção e que o direito precisa pedalar muito assim como a gente tem falado sobre para que tantas autorizações para colocar mulheres gestantes em trabalho remoto vacinar mulheres gestantes para que tanto protocolo quer dizer é o mesmo problema eu preciso atestar absolutamente tudo porque não está garantido e isso gera uma demora mais uma demora mulheres que passam meses aguardando a internação para intervenção de um abortamento legal porque há um imperativo pessoal de naquela cidade naquela maternidade naquele legislativo aquilo não está garantido para ela fatores determinantes de repente da morte materna assim in loco a falta de protocolo qualificação preparação para um pré-natal com atenção voltada ao parto essa conversa esse vínculo entre o pré-natal a instituição que faz o pré-natal e a instituição que faz um parto as insuficiências na oferta de exames as insuficiências na oferta de profissionais especialistas quando eu faço a referência contra referência preciso de uma avaliação do cardiologista dificuldade que as gestantes têm de ir e voltar a falta de leitos a falta de 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 discussão de caso clínico diante de uma morte a gente precisa fazer uma super reunião em que a gente apresenta as experiências essa paciente passou internou teve então sentar e fazer isso que seria o pós para entender e não repetir fatores que possam ter sido prevenidos a gente está lidando com mortes muitas vezes mortes prevenidas e algo que está muito mergulhado na questão do aumento da mortalidade materna que é a violência a violência ela afasta a mulher do atendimento a violência ela faz com que a violência em si é responsável por um dos três D os três as três causas de demora demora para sair de casa demora para acesso e demora para ser atendida quando já está no espaço e quais são as principais causas de morte as grandes síndromes hipertensivas as grandes síndromes hemorrágicas as grandes síndromes infecciosas o aborto as doenças respiratórias que veio agora com a covid nos mostrando as grandes preocupações que a gente teve circulatória e a respeito do aborto do aborto inseguro o quanto que não há registro ou preocupação ou um velório todos os dias são é um boing que cai todos os dias é o número de pessoas de passageiros que poderiam estar dentro de um boing que cai todos os dias no mundo em decorrência de abortamentos inseguros feitos em espaços que não estão prontos em espaços que não estão protegidos em que não tem uma vigilância sanitária enfim aí já estávamos nesse lugar veio a covid quando vem a covid a gente se espanta com toda a nossa interseccionalização são das dificuldades de gênero raça classe e aí a gente encontra os resultados dos países lá fora que já estavam com a pandemia mais crítica que não chamou muita atenção por fato de que de repente as gestantes pudessem ser um grupo de risco isso demorou a acontecer e aí a organização do atendimento à pandemia não ajudou muito a suprir esse planejamento reprodutivo o planejamento da realização dos prenatais das mulheres que já estavam gestantes naquele momento o acesso ao atendimento remoto à telemedicina eu me lembro que uma das primeiras coisas a primeira coisa que eu fiz no mês de março eu não tinha foi ter uma assinatura digital para eu conseguir garantir isso e foi quando eu expedi como nunca na minha vida e isso acabou sendo incorporado na minha prática do dia a dia eu nunca expedi tanto documento como naquele momento documento para solicitar a vacina muitas vezes em pessoas gestantes elas não conseguiam receber a vacina tão logo a vacina começou a ser distribuída em janeiro muitas mulheres gestantes pelo fato de estarem gestantes procuraram as filas para receber vacinas quando começou a ser vacinação das pessoas portadoras de necessidades especiais ou patologias e para minha surpresa elas não eram vacinadas por serem gestantes elas eram vacinadas porque eu ia expedir uma carta dizendo tem psoríase tem asma tem uma doença obstrutiva crônica tem hipertensão então o fato de estarem gestantes não era o motivo gestante não mas por ter psoríase sim e aí aquela gestante de psoríase era vacinada sempre precisando de muita documentação e muita indicação médica assinada para que aquele protocolo fosse cumprido e aí em agosto a OPAs emite aquele alerta epidemiológico da covid-19 dizendo que a história deu uma virada de 180 graus em relação às condições da gravidez e aí já tinha se passado praticamente seis meses de uma segunda e uma terceira onda e aí foi essa tragédia a mortalidade materna o maior destaque para o grupo o grupo mais preocupante foi de mulheres com uma letalidade de 7,2% e de acordo com o observatório o observatório brasileiro da covid em 2020 foram 544 mulheres que morreram gestantes e poéteras mulheres em decorrência do ciclo gravídico puerperal isso eu estou falando de 12,1 óbitos por semana considerando que a pandemia em 2020 ela se estendeu por mais ou menos 45 semanas e em maio maio desse ano já tinham decorrido 20 semanas de pandemia e os óbitos já eram 911 de mulheres entre a gestação e o puerpério que morreram foram 47,9 óbitos por semana por descompensação respiratória o estado gestacional de fato ele tem uma uma distensão respiratória um débito um volume de fluxo cardíaco a velocidade de saída de eliminação do coração a resposta respiratória a resposta inflamatória é diferente e principalmente mulheres negras brasileiras grávidas puérperas tiveram uma dificuldade muito maior de enfrentar a pandemia quer dizer a gente já tinha essa questão internadas em piores condições com menores vagas em leitos de UTI menos vagas para respiração para ventilação mecânica e toda a barreira de acesso que a gente já conhecia e aí mais uma vez a gente tentando lidar com essa tragédia que é um alto grau de evitabilidade 92% mais ou menos foi o número que foi chegado de mortes classificadas como evitáveis e mostra aquele desafio que a gente tem de integrar os 3D de reduzir isso e da resolutividade a essa rede de atenção foi até foi até interessante como as federações brasileiras elas emitiram muitas resolutivas muitas recomendações falando sobre as perdas e como é que a gente precisava atender rapidamente as gestantes e parte desse processo foi de fato nos encontramos todos desprotegidos profissionais da saúde sem saber que patologia é essa sem tratamento e com questões de atravessamento de vieses já bem marcados entre nós como já era difícil parir no Brasil como ficou muito mais complicado e aí eu penso naquilo que nós já tínhamos a maior parte das maternidades já promoviam cascatas de intervenções voltando a minha conversa do primeiro caso da mulher de 29 anos das duas cesarianas a maioria das maternidades promove essa sucessão de procedimentos invasivos inicia medicação antecipadamente a medicação chama para uma episiotomia como eu já comentei agora pouco a instalação do soro medicamento aumentador a paciente não consegue se mobilizar também ela não tem liberdade para andar deambular assumir a posição que quer na fisiologia do parto existem movimentos que o corpo de um 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 atravessar a travessia pela pélvia da sua mãe é a maior viagem do mundo já extremamente difícil já nasce impactada pelas dificuldades porque ele atravessa um espaço ósseo que a gente precisava entender a fisiologia e permitir que aquela mulher acomode o corpo como quer e a fala deita assume essa posição retirando o protagonismo dela tornando o parto realmente difícil de acontecer por vias naturais entre outros procedimentos torna tudo aquilo dali muito arriscado e emocionalmente muito perigoso e muitas mulheres então recorrem a cesariana de fato só para evitar a dor e as intervenções desnecessárias do parto normal uma pena que ainda grande quantidade de profissionais foi 100% formada no modelo intervencionista e as instituições que estão ligadas a esses profissionais têm sido muito lentas para incorporar uma medida mudar de posição assumir que aquilo dali entra numa linha protocolar e em virtude dessa falta de experiência de modelo novo muitas vezes é inseguro arriscar como é que eu posso arriscar numa postura baseada em evidências mas eu preciso provar que o modelo intervencionista ele não é eficaz primeiro eu preciso assumir isso eu preciso colocar isso em números eu preciso treinar pessoas é assim que de repente a gente chega nesse momento em que a gestante para parir o seu filho deita de lado e faz um fechamento dos joelhos e uma abertura leve da pelve que a gente não consegue ver mas quando ela fecha os joelhos muitas vezes ela abre a pelve qualquer pessoa que senta sobre as suas nádegas os ossos os isquios ela percebe que quando ela fecha as pernas os isquios abrem e quando elas abrem as pernas os isquios fecham por isso que talvez algumas mulheres elas desejem fisiologicamente intensadamente esse respeito às posições é algo é algo aqui muitas vezes o preparo da conta de escutar e ouvir e garantir dar garantias a elas que ela terá um parto com menos intervenção e portanto com menos morte materna e aí a gente encontra esse modelo tradicional considerando que o corpo feminino é sempre um corpo perigoso para o bebê e que ele precisa sofrer muitas intervenções para que o bebê não tenha uma morte e aí a gente chega num número muito mais ameno de morte neonatal mas a morte materna está aí a gente não deu conta dela porque o corpo da mulher é perigoso para o bebê e o bebê é mais importante e aí a gente ainda encontra sobre isso o chamado viés de gênero esse é preconceituoso sobre a mulher sobre o corpo que é por definição imperfeita ameaçador potencialmente inadequado e aí o modelo intervencionista venha sobre ele mesmo e assim como é que nós vamos poder lidar com isso antibióticos mais seguros temos anestésicos mais potentes temos aumentamos a tecnologia como a professora Jaqueline falou uso fruto desigual da saúde reprodutiva com uma potência maior e ainda assim a gente não encontra resposta para a sociedade que precisa e clama por resposta e aí eu fico me perguntando o que mudará na estrutura hospitalar quando muitas mulheres exigirem acompanhantes tiverem liberdade para suas posições no parto na hora do nascimento ao invés de passarem o parto todo imobilizado o que será que todo esse aparato cirúrgico vai ser dele quando muitas parturientes souberem que não precisam necessariamente como rotina de um monte de droga de um monte de corte ou o ponto no parto para poder reparar as dimensões da vagina que existiam antes e esse universo de medidas intervencionistas se tornarem questionadas de verdade pelas mulheres isso sim acho que iria impactar de verdade o nosso acesso a condições de vida melhor e mobilidade de fato mobilidade social para mulheres pretas mulheres pobres com mais acesso ao protocolo de planejamento uma das medidas extremamente baratas e importantes oferecer dispositivos após o parto para reduzir a gestação rápida a repetição rápida de gestação que acontece com muita frequência no puerperi principalmente entre adolescentes 25% das adolescentes 9 ou 19 engravidam pelo menos mais uma vez após uma gestação na adolescência aumenta a mortalidade materna dessas meninas e a boa a boa mensagem de esperança é que sim muitos estão se abrindo muitos profissionais estão se abrindo para as equipes multi dentro das maternidades em nome da redução da mortalidade equipe multiprofissionais fisioterapeutas dolas enfermeiras obstetras todas essas pessoas trazem um refresco trazem um arejamento para o olhar e para o nascer fisiológico mais atento às grandes síndromes que matam mais e à medida que discutimos que fazemos muito mais mesas de debate entre entes públicos que tem o poder da resolução nas mãos a respeito do abortamento seguro redução do abortamento inseguro entender a importância de nós oferecermos condições sanitárias viáveis para essas mulheres que optam pelo aborto falar a respeito disso eu acho que nós vamos nós vamos de fato conseguir conseguir ganhar e trazer nos espaços acadêmicos a importância do parto a importância do parto natural ser ensinado eu escuto com alguma frequência entre o corpo discente para que que você ensina parto normal se 90% são cesarianas que importância tem para nós aprendermos o parto normal mortalidade materna você previne mortalidade materna isso é óbvio nós 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 temos estrutura nós temos nós temos estrutura biológica para prevenir essa mortalidade nós não conseguimos entender observar e produzir reproduzir esse biológico no dia a dia nós temos nós temos condições de de fato evitar a morte materna essas essas mortes evitáveis elas são possíveis obrigada gente pela oportunidade de estar aqui entre vocês muito obrigada doutora 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 érica pelas palavras acho que foram foram fortes foram significativas né me parece que que é muito importante que a gente consiga dar da cara e voz para essas mulheres é porque isso isso nos nos humaniza né nos mostra o que está por trás das estatísticas bom acho que queria também aproveitar esse momento até antes de iniciar um breve comentário sobre a fala de vocês para cumprimentar a doutora Cláudia Luna que entrou que entrou que entrou na live que entrou aqui na live que ela é representante da UAB esse nosso encontro ele é mais uma vez uma fusão né de instituições a gente está tem representantes tribunal de justiça no meio da comércio da defensoria pública e da UAB então deixo aí os cumprimentos para a doutora Cláudia e já abro a palavra para ela antes disso eu queria só fazer um pequeno comentário uma pequena interação em relação a fala de vocês né tanto sua a doutora doutora Érica quanto da professora Jaqueline bom me parece que a gente está vivendo um período né que como vocês bem bem trouxeram é um é um período que não inaugura uma uma é um momento de especial dificuldade para o atendimento das mulheres né em relação ao acesso à saúde mas o período da pandemia da covid-19 agrava né esse esse essa ausência de atendimento ou essa ou escancara né essa omissão do Estado do Estado brasileiro em relação ao atendimento das mulheres é mas muito rapidamente assim eu queria destacar duas coisas a primeira é só como essa omissão do Estado brasileiro contribui né para contribuir para que o país se tornasse o epicentro da mortalidade materna no mundo né e isso fica evidente a partir de uma análise né de modo retrospectivo das ações do Estado brasileiro em relação a esse tema é como vocês bem abordaram e o segundo ponto que já foi aqui trazido pela professora Jaqueline em primeiro momento é que é o como o esse cenário de agravamento da crise provocada pela pandemia ele foi utilizado né para o avanço de pautas restritivas dos direitos às mulheres e aqui né eu faço questão de mencionar a situação o acesso ao aborto inclusive o aborto legal que é a quarta causa no Brasil de mortalidade materna então acho que é importante que a gente reconheça né que que a gente vive num país que já tem uma taxa de mortalidade materna bem acima da meta fixada pela ONU né conforme os objetivos da desenvolvimento sustentável e e a gente né foi num num assim como em relação às estratégias de enfrentamento à pandemia de um modo geral no que se refere também a estratégias de enfrentamento à pandemia numa perspectiva de gênero a gente também foi na contramão do restante do mundo né que se baseou na melhor ciência para tomar decisões políticas fundamentais então aqui no Brasil destacaria que não houve qualquer orientação técnica baseada na melhor ciência aos serviços de saúde em relação ao tratamento de mulheres né apesar de alertas de organismos internacionais para as consequências diferenciadas da pandemia para a saúde sexual reprodutiva de mulheres e meninas né que deram avisos relacionados ao aumento da morte materna a possibilidade de não comparecimento do pré-natal como de fato ocorreu aqui né como consequência da reorganização do sistema de saúde de medidas não farmacológicas de prevenção à pandemia como distanciamento social dificuldade de acesso à tela medicina à tela consulta à tela orientação aumento do número de gestações indesejadas pela ausência ou pela indisponibilidade né ainda que momentânea de acesso a serviços de planejamento familiar e ausência de políticas como dispensação por maior tempo né de contraceptivos ou utilização de larques ou disponibilização da tela medicina no âmbito do SUS então a gente a gente o que o que eu queria também salientar aqui nesse momento é que essa realidade ela não é uma novidade da pandemia da COVID-19 né a gente viveu infelizmente antes da pandemia da COVID-19 uma epidemia anterior né que foi a epidemia do Zika vírus e na época da epidemia do Zika vírus que também era uma doença que tinha nome específico né tinha mulheres específicas eram mulheres nordestinas negras mulheres com sotaque essas mulheres que tiveram que lidar com os efeitos da infecção congênita por vírus por Zika vírus e da epidemia do Zika é aí que foram esquecidas né pelo Estado brasileiro não só esquecidas como responsabilizadas também pela epidemia do Zika né a gente teve falas do ministro da Saúde à época que era o Marcelo Castro que chegou a afirmar que sexo era para amadoras gravidez era para profissionais e que as mulheres tinham uma responsabilidade na transmissão e na prevenção da epidemia do Zika porque não deveriam usar roupas curtas né que deixassem ou sandálias que deixassem suas partes do corpo à mostra as campanhas de prevenção elas eram centradas muito mais em dia da faxina que acabava por responsabilizar ainda mais as mulheres pelos afazeres domésticos do que no reconhecimento de que a epidemia do Zika tinha como causa a ausência de saneamento básico principalmente no Nordeste brasileiro então essas mulheres que foram inclusive esquecidas durante a epidemia do Zika que foram esquecidas e esse esquecimento está refletido na ausência de políticas públicas de diagnóstico tratamento disponibilização do simples repelente no pré-natal esquecimento também pelo judiciário que só julgou a DPF do Zika agora durante a pandemia da COVID-19 o que é bastante sintomático e sequer conheceu essa DPF então eu acho que a pandemia da COVID-19 ela escancara nessa omissão do governo brasileiro em relação ao cuidado com as mulheres e que muito mais do que uma omissão parece uma escolha uma escolha intencional então eu acho que da mesma forma que a doutora que a doutora Érica traz na fala dela a minha fala é desse lugar de compromisso de compromisso enquanto feminista de compromisso de trabalho de compromisso de vida de utopia coletiva de busca de humanização dessas mulheres mulheres que são desidentificadas por estatísticas mas que no meu cotidiano de defensora pública essas mulheres batem as nossas portas todos os dias mesmo quando a gente faz atuações coletivas como a gente chegou aqui a fazer em relação à estratégia de vacinação para mulheres gestantes aqui no estado de São Paulo como a professora Jaqueline falou no início da fala dela mesmo que a gente tenha tido o reconhecimento de que as mulheres gestantes e puérperas foram inseridas no grupo de risco ainda em maio de 2020 mas que foram inseridas como prioridade no grupo da Plano Nacional de Imunização só a partir de sua sexta edição e ainda foi o único grupo que chegou a ser retirado dessa prioridade da vacinação apesar disso quando houve a retomada da vacinação de gestantes essa retomada ainda foi marcada por um conjunto de barreiras um conjunto de obstáculos que pessoas que batem as nossas portas a porta da Defensoria Pública todos os dias enfrentam que é aí a exigência de um relatório médico para que elas pudessem ter acesso à vacina se por um lado o relatório médico possibilitou que muitas pessoas pudessem ter acesso prioritário à vacina a partir da descrição de uma comorbidade o que demonstra que o acesso à vacina foi extremamente desigual também para essas mulheres gestantes que tinham acesso a médicos ou a médicas somente durante as poucas consultas do pré-natal esses relatórios médicos funcionaram como verdadeiras barreiras de acesso no cenário epidemiológico extremamente preocupante para essas mulheres então acho que a gente teve essa preocupação durante a pandemia da covid na defensoria porque todos os dias a gente recebeu o contato dessas mulheres que nos diziam que não tinham acesso a médicos para conseguirem um relatório que atestavam ali a possibilidade de vacinação ainda que a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia a SOGESP o CDC o Colégio Britânico de Obstetrícia recomendassem a vacinação para gestantes e corporais independente desses relatórios médicos por não enxergarem ali um risco ou por considerarem que o risco-benefício é um fator que indicaria essa vacinação então assim a gente a gente enfrentou esses obstáculos na Defensoria a gente teve várias ações durante esse período da pandemia uma delas foi que a gente sentou com a com com a com a com a Prefeitura de São Paulo com a Secretaria de Saúde justamente para levar esse contexto essa realidade das mulheres que a gente atende para que pudesse ser considerado como norteador de políticas públicas infelizmente a gente conseguiu superar esses obstáculos de barreira de acesso à vacinação por exemplo a partir de diálogos extrajudiciais com a participação importante da SOGESP né acho que foi apesar da gente ter pleiteado outras medidas igualmente relevantes como a garantia de UTI como a garantia de EPIs principalmente máscaras de PFF2 sendo garantidas durante o próprio tratamento do pré-natal assim como o repelente ele foi ele foi ele foi ele fazia parte do kit pré-natal durante a epidemia do Zika vírus a gente pleiteou isso né as máscaras e o álcool gel para mulheres em vulnerabilidade social como a garantia também como equipamentos para serem de proteção individual para serem disponibilizados durante o período do pré-natal outras medidas né que não foram atendidas então acho que que é isso né e em relação acho que muito muito brevemente também acho que a gente enfrentou um cenário durante o período da pandemia da covid não só em relação a desigualdade de acesso vacinal mas também em relação a essa pauta de recrudescimento do acesso ao aborto inclusive acesso legal né acho que essas medidas de dificuldade do acesso legal elas foram inclusive institucionalizadas a professora Jaqueline já deu aí um raio-x de como isso aconteceu né durante a pandemia da covid principalmente principalmente com a demissão né da equipe do Ministério da Saúde que tentou formular uma nota técnica sobre a essencialidade a garantia da essencialidade da não interrupção dos serviços de interrupção de gestação nos casos permitidos por lei e por fim acho que o golpe de misericórdia em relação a isso foi a institucionalização da dificuldade do acesso ao serviço com a alteração da portaria do Ministério da Saúde que regula a interrupção de gestação em caso de violência sexual né a introdução de obstáculos que foram desde a necessidade de visualização do feto como etapa do procedimento de interrupção de gestação até um formulário com termos de consentimento informado com aumento de com um risco aumentado em relação à realização do procedimento que foram posteriormente revistos depois de muita pressão política e pressão popular mas com a manutenção da necessidade de notificação por parte dos profissionais de saúde a polícia né e ao sistema de justiça sobre a realização de interrupção de gestação ou de violência sexual enfim me parece né que houve né por trás dessa ideia de proteção ou de cuidado às mulheres ataques né institucionais aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres né ou seja se mobiliza o conceito ou paradigma de cuidado para impedir que as mulheres tenham acesso aos sistemas de saúde então acho que esse é o momento que a gente está vivendo atualmente né e que com certeza nos deixa muito distantes aí dessa dos objetivos que são alcançados nas ODS né mas assim como como a professora Jaqueline terminou a fala dela acho que eu também queria terminar dizendo que apesar da gente ter ciência né desse momento complicado que a gente está passando que a gente está vivendo acho que a gente não pode perder de vista que a saúde né que a saúde das mulheres ela é com certeza um direito um direito humano também e que como direito também é informada por outros determinantes né sociais como gênero e como raça e que esses determinantes condicionam o acesso à saúde apesar de de fatores estruturais como a raça e como gênero serem fatores determinantes na distribuição na distribuição ou no acesso à saúde acho que é muito importante também que a gente reconheça o nosso compromisso individual como a gente está fazendo agora né a partir do desenvolvimento desses diálogos de 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 que a gente é socializado né dentro dessa ordem sexista e racista e que isso contribui para matar todos os dias milhares de mulheres né e que a gente tem que ter um compromisso né de rompimento com essa com essa ordem esse compromisso é de resistência ele é um processo pedagógico diário constante e que exige de todos nós né tanto o sistema de justiça quanto o que garante né a saúde dessas mulheres um compromisso diário né questionamentos diários em relação a esses estigmas né questionamentos diários e questionamentos urgentes né porque a vida das mulheres depende disso é não sei nem como está meu tempo se eu falei demais mas eu queria aproveitar para passar a palavra rapidamente para a doutora Cláudia nos cumprimentar e falar um pouquinho dar um bom dia para a gente bom dia bom dia bom dia a todas vocês bom dia doutora Jaqueline Pitangui doutora Érica Mendonça eu estava aqui com a minha câmera desligada mas desde as dez e oito assistindo vocês e esse debate tão potente quero parabenizar doutora Nálida pela pelo debate também e as nossas queridas integrantes da Comesp que tem nos conectado e construído pontes através dessa parceria magnífica para que a gente possa trazer esses temas fazendo com que o direito possa discutir para além da caixa com outros campos do conhecimento então eu quero fazer esse registro e a partir da fala de vocês quando doutora Jaqueline traz que o corpo da mulher é um corpo político atravessado por todos os valores morais religiosos políticos e ao mesmo tempo trazendo a prática dessa medicina tão humanizada onde Érica traz esse duelo das mulheres entre a vida e a morte considerando esses episódios tão frequentes de mortalidade materna quando nós pensamos nessa violência obstétrica que causa essas mortes de mulheres e por vezes de seus filhos mas pensando nas mortes das mulheres e pensando que essas mortes seriam evitáveis o que eu penso quando o Estado ele se omite e faz uma escolha no sentido de não inerditar esses ciclos de morte nós observamos que essas mortes evitáveis também estão muito vinculadas ao conceito de feminicídio então quando nós observamos essas mortes maternas é ocasionadas por uma escolha do Estado uma escolha política do Estado nós estamos aqui diante de um feminicídio ou melhor de feminicídios de Estado por escolha do Estado também até porque nós estamos diante de mortes evitáveis de mulheres então dessa forma ainda mais agravada por esse contexto de Covid-19 qual é que esperança a gente pode ter uma vez que essa justiça reprodutiva ainda está tão desigual tão desigualmente distribuída quando a gente pensa nessa balança de justiça nessa distribuição de justiça e pensando que esse corpo político de mulheres nesse contexto de cidade sustentável ainda é um corpo de mulheres pensando nesse recorte de gênero e raça nessa dimensão desigual estrutural de gênero e raça atravessada pela questão de classe o quanto essas cidades a partir do momento em que se organizam enquanto Estado enquanto espaço também político que onde essas mulheres onde esses corpos políticos de mulheres também se encontram nesse Estado esses corpos também tem menos acesso a políticas de saúde a políticas de saneamento básico e estão nesse contexto de maior risco dessas mortes também então era esse comentário que eu gostaria de fazer dizendo que foi uma aula magnífica que nos deixa ainda com mais vontade de enquanto pessoas enquanto pessoa que está nesse sistema de justiça atuando na advocacia e também pensando o direito enquanto jurista enquanto jurista e feminista também feminista negra pensar em dimensões outras de atuação nessa justiça pensando nesses corpos políticos enquanto destinatárias ainda falhas nessa ainda nos seus direitos humanos garantir esses direitos humanos cada vez mais então gratidão imensa mais uma vez e parabéns a Comesp e a todas que têm construído essas pontes para que a gente possa pensar em mulheres numa cidade sustentável mas partindo de uma dinâmica transformadora e também com mais esperança obrigada a todas não tenho aqui nem palavras e também não quero perder o tempo com as minhas colocações simplórias então já vou perguntar se doutora Jaqueline doutora Érica querem fazer alguma colocação antes de eu abrir para os comentários e para perguntas que tivemos doutora Jaqueline quer falar alguma coisa eu acho que tanto a doutora Cláudia quanto a doutora Análida já incorporaram muito ao que nós trouxemos aqui da minha parte podíamos ouvir os comentários não sei a doutora Érica também doutora Érica Áries por favor tá a doutora Cláudia quer falar mais alguma coisa fique à vontade não não ah é que levantou a mão doutora Cláudia me desculpe eu só queria fazer um comentário meu que eu nunca esqueço que eu tenho uma filha de quatro anos né e eu procurei médicas do humanizado e ela a minha médica só me falou o seguinte se fossem homens que parecem como a ciência estaria avançada né e como a gente tá nesse retrocesso porque são as mulheres que ainda somente nós mulheres que damos a luz então vamos a doutora a senhora Cláudia Gamberini Mardonis pois não temos espaços para falar de saúde reprodutiva sem esbarrarmos nos representantes do legislativo e defensores da família tradicional e da bíblia infelizmente a senhora Giovana Batista sua fala doutora Jaqueline me fez pensar que estamos voltando a colonização dos territórios e especificamente aos corpos femininos como sair dessa situação partindo do princípio que as mulheres estão sendo mortas em todos os espaços acho melhor dar uma pausa aqui daí eu sigo para o outro comentário ou outra questão que temos sim a questão do legislativo ela é fundamental porque o importante a ressaltar é que a questão dos direitos sexuais e reprodutivos ela não é uma questão político partidária ela tem que ser uma questão transversal ela não é nem de centro nem direita nem esquerda nem centro avante ela é uma questão inerente a vida das mulheres e dos homens também porque quando nós falamos em autonomia reprodutiva autonomia sexual estamos nos referindo aos homens mas de fato é no corpo das mulheres que se paga o preço maior pela negligência e o que nós estamos assistindo no poder legislativo há já algum tempo como bem foi ressaltado aqui é um avanço acelerado de bancadas religiosas eu não vou entrar aqui no mérito da religião como uma ponte para o exercício da espiritualidade o que é muito bem-vindo e eu respeito muito a espiritualidade e as várias religiões mas o que nós não podemos aceitar é a politização da religião é o fato de que dogmas religiosos que se inscrevem em outro patamar e que são inquestionáveis porque se colocam como verdades absolutas passem a reger a vida humana então é muito importante ter presente que esse avanço do poder político da religião qualquer que seja é nefasto e tem sido nefasto porque tem como um dos seus principais alvos a questão da autonomia das mulheres não só a autonomia sexual e reprodutiva e a sexualidade feminina é frequentemente classificada como promíscua como ameaçadora as mulheres são transformadas em categorias políticas de acusação basta ver o que acontece hoje no Afeganistão mas o Afeganistão pode ser aqui também é só a exacerbação é um ponto mas não é um ponto fora da curva o que eu quero chamar a atenção é que a presença da religião qualquer que seja como poder político ela interfere diretamente em leis proliferam hoje no legislativo leis que buscam garantir o que eles chamam de proteção da vida desde a concepção ou seja regredir com relação a circunstâncias em que o abortamento é legal impedir qualquer debate sobre o avanço e também o que nós observamos é a interferência desses valores religiosos numa das dos objetivos do ODS-3 e do ODS-5 que é o acesso universal ao serviço de saúde sexual e reprodutiva como já foi colocado aqui os serviços de saúde sexual e reprodutiva vem sendo ameaçados constantemente e o outro ponto que é a questão da família e é interessante colocar que já desde a conferência de população e desenvolvimento em 1994 no Cairo se fala em famílias no plural e é muito importante nós entendermos que esse conceito de família no plural é o conceito que responde à realidade da forma como as pessoas se organizam para viverem juntas para gerirem bens em conjunto para cuidarem da reprodução humana da educação do cuidado das crianças dos idosos há várias formas de organização familiar várias formas monoparental formas homoafetivas formas com famílias que se constituem como famílias mas não são necessariamente consanguíneas entretanto o avanço das bancadas religiosas também impede a utilização de uma percepção que corresponde à vida real que é famílias no plural a outra questão que é a colonização dos corpos e toda essa questão digamos de como nós estamos e como como sair disso é também da maior importância por quê? porque em vários textos sagrados a mulher ela é submetida ao homem como um designio divino mas quando isso se transfere para uma tentativa de interferência em leis e as nossas leis são igualitárias nós mulheres conseguimos na constituição a plena igualdade entre homens e mulheres no casamento por exemplo igualdade de direitos e responsabilidades nós estamos vendo aqui um conflito entre leis que são em função de um estado laico e leis que respondem a interpretações religiosas e eu acho que a maneira de sair desse ciclo que se retroalimenta é justamente ter consciência do que está acontecendo propagar nos nossos vários canais essa consciência se voltar para a juventude levar para a juventude projetos de educação de formação de capacitação resistir nós estamos agora num momento de resistência eu passo então para a doutora Érica ou vocês vão colocar outra pergunta fica a critério da doutora Érica quer fazer alguma colocação doutora Érica antes de eu passar a próxima pergunta comentário é sobre o microfone adoraria conhecer os comentários e as perguntas eu não tenho acesso a elas aí eu estou curiosa não fique em paz que eu trarei tem aqui a Vanessa que é servidora do TJ ela pois que na fala das expositoras vende em conta com algo que ela tem percebido em um trabalho terapêutico que faz com compostagem que as pessoas tem nojo do resíduo que nós mesmos geramos o que nós chamamos de lixo a natureza chama de nutriente isso evidencia o quanto nos afastamos da natureza da nossa natureza e dos nossos resíduos odores e fluidos que fazem parte de nós é a nossa desconexão refletida em nossa vida física que é natural passou a ser feio em dentrimento do artificial limpinho e comercial a fragmentação do que deveria ser íntegro e a outra que eu trago aqui é uma a questão de uma colega nossa colaboradora que também vai nas quatro debates a doutora Liliana Bidala que é juíza da comarca de Boituba ela agradece a brilhante palestra e o empenho das senhoras em prol das mulheres que recentemente acompanhamos os avanços que aconteceram na Argentina com as alterações e facilidades para o abortamento diante da nossa situação tão complicada do nosso país como as senhoras veem essa situação quem quer começar primeiro a respeito me escutam sim perfeitamente primeiro a respeito do comentário lido da compostagem é impressionante o como que as eliminações corporais são excelentes biomarcadores de uma potência inestimável conhecer o biofilme vaginal o conjunto dos germes que compõem esse ingrediente que dá a forma que interage com a fase do ciclo é de uma ciência belíssima dá para tendo acesso a esse conteúdo do que é produzido pela vagina excluir várias patologias e até mesmo fazer diagnóstico direto sem exames sofisticados sem ciência cara sem colocar a nossa saúde à disposição de gerar renda para os laboratórios e para as grandes empresas e principalmente discriminar isto aqui é o fisiológico isto é seu isso é autonomia do antagonismo sabe colocar aquela a quem mais interessa no centro da cena e dizer vamos aprender sobre o seu conteúdo vaginal fezes fezes que drama é falar sobre fezes porque no meio da saúde ela ela em si já gera asco mas o quanto é que no dia a dia do meu atendimento eu pergunto me fala sobre o seu bolo fecal como ele se forma a quantidade de vezes em que você limpa a dor então assim os excretos serem um objeto da minha observação e do meu questionamento no dia a dia é a minha realidade então adorei o comentário dela e o quanto é que essas informações são bem-vindas como biomarcadores tudo que é eliminado pelo corpo é índice estima e me aponta em que direção que a gente pode ir enquanto profissionais da saúde e a segunda colocação diz respeito a a os avanços na Argentina sobre o abortamento legal e nós como se estamos sim foi foi um movimento eu entendi eu entendi como um movimento muito muito tímido né de apontamentos ainda dentro das mídias sociais e não e claro né esse lugar da mídia social que virou um grande celeiro um grande campo de batalha ainda não move a mão do ente público no sentido de mais a proximidade a proximidade do 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 país só tem realmente ainda para mim para o meu dia a dia vou falar apenas do meu dia a dia viabilizado o acesso de mulheres que possam contar com os serviços fora do país porque a a entrada de recursos de de protocolos ainda está muito complicado mas o avanço dos grupos formados por profissionais da saúde feministas emitiu na pandemia lindas cartilhas sobre como realizar os procedimentos de modo mais próximo ao seguro possível no ambiente doméstico pois que não se pode contar com ambiente hospitalar e isso foi incentivado pela melhora do acesso a alguns medicamentos mas enquanto isso para para quem para quem possa precisar ainda estamos de portas fechadas oficialmente isso é um grande lamento eu realmente eu me sinto enlutada porque a cada vez que eu vejo uma mulher dizendo eu não queria gestar eu não podia ter gestado a medicação me causou muito mal por isso eu interrompi a utilização o DIU não estava disponível disseram que para minha idade ele não era indicado eu insiro dispositivo intrauterino em adolescentes que me procuram na casa do adolescente a partir de 12 anos de idade existem dispositivos de tamanho padrão e existe para todos eles um chamado mini está só nos faltando distribuir mais recurso poderíamos ter obrigada doutora érica doutora jaqueline quer também trazer algum comentário comentar sobre a questão da argentina eu acho que foi formidável o que aconteceu na argentina e acho que trouxe tanto pela proximidade nossa com as argentinas e com o feminismo argentino uma lição do que nós chamamos advocacy político de advogar por uma causa e que não aconteceu agora já vem sendo sedimentada há várias décadas mas que o que trouxe como grande digamos assim novidade foi justamente romper as barreiras políticas partidárias as argentinas conseguiram avançar porque conseguiram formar uma grande frente uma grande coligação atravessando diferentes partidos políticos e introduzir então essa nova legislação que permite a interrupção da gestação até 14 semanas mas se nós olharmos para o Uruguai o Uruguai há já alguns anos também já avançou no sentido de ampliar os dispositivos para o aborto legal a Colômbia ela tem uma jurisprudência da Suprema Corte nesse sentido o México acaba de avançar não só da cidade do México porque lá a legislação é por províncias não só na província do México DF como também agora o Arraca e outras províncias então nós estamos vendo na América Latina um movimento muito importante de conquistas de maior digamos assim espaço político para o direito ao abortamento e por outro lado na contramão nós vemos regimes como na Nicarágua como El Salvador como Honduras que acabam de criminalizar o abortamento em todas as suas circunstâncias o Brasil ele está indo de mãos dadas com esses países é com Honduras com Nicarágua para lá que nós estamos caminhando e é lamentável é lamentável porque o Brasil tem um movimento feminista vibrante que tem conquistado questões importantes a nível da Constituição eu tive a oportunidade de trabalhar eu era então presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e com movimentos de mulheres de todo o país inclusive com a própria OAB e com órgãos de justiça nós conseguimos avançar muito a nossa Constituição na época era das mais avançadas o Brasil avançou imensamente nas conferências de população e desenvolvimento e do Cairo e teve papel protagônico em fóruns das Nações Unidas mas agora como eu já coloquei aqui regride e eu acho que respondendo a pergunta como nós vemos essa situação atual do Brasil com imensa preocupação com imensa preocupação porque parece também que diante de tantos males que nos assolam está passando um pouco batido ou escondido o que está acontecendo a nível do legislativo esse movimento regressivo então é muito importante abrir os olhos muito obrigada doutora Jaqueline doutora Érica doutora Nálida infelizmente nosso tempo aqui já extrapolamos até um pouco acredito assim que só ficamos com um gosto de quer mais acho que vamos ter que marcar uma aula específica só para doutora Jaqueline uma outra aula específica só para doutora Érica para a gente poder explorar mais e compartilhar mais tanto conhecimento tanta sabedoria tanta experiência e acho que aqui nós aqui estamos lamentando infelizmente o término então passo aqui para as palavras finais doutora Jaqueline doutora Érica que queiram fazer alguma colocação final antes do encerramento nós só temos a agradecer imensamente eu queria também agradecer muito a oportunidade de ter tido essa conversa aqui nesse espaço tão importante um espaço que carrega em si pelo peso das instituições que o compõem uma enorme responsabilidade agradecer por ter estado aqui queria também mencionar a importância da Nálida ter levantado a questão do Zika vírus trazendo então uma memória que não é memória posto que continua a acontecer de epidemia direitos humanos saúde direitos das mulheres e estou aqui à disposição para a gente continuar a nossa conversa muito obrigada eu agradeço eu agradeço imensamente a oportunidade é inédito para mim estar aqui eu sou alguém novo nesse espaço e eu venho do lugar onde as mulheres esquecidas estão eu as escuto daquele lugar eu percebo a omissão pública na falta dos equipamentos lá no front de onde elas estão falando da dificuldade do acesso ao aborto de onde elas precisam de quem as esteja do lado quem esteja segurando a mão então eu sinto essa dor de lá eu vejo o quanto que é difícil se nós estamos numa equipe de muitos profissionais e muitos profissionais da medicina muitas vezes que agem e lidam de uma maneira completamente oposta como é que como é que eu posso oferecer algo melhor sem o embate desnecessário porque daqui alguns dias estaremos todos de novo e as pacientes já serão outras e e e e é perceptível o quanto que muitas vezes o pensar é é ele é ele é assimétrico né o quanto que nós vamos escalando uma nova forma de pensar eu provenho da mesma instituição da maioria dos meus colegas instituições universidades públicas residências médicas constituídas com a força e o número de muitos partos muitos atendimentos um numérico que faz com que aquele profissional se forme mas o distancia do humano né como é que no dia a dia do trabalho a gente consegue lidar com o humano e com o número qual e o quante andando juntos e ao mesmo tempo sem se indignar com as faltas e as profundas assimetrias que existem quando a gente entra numa sala de parto e você está vendo a cadeia de eventos acontecendo aquela aquela paciente já foi submetida a uma escala de processos que a gente já considerou como desnecessário e você diz meu Deus tem dois ou mais partos ali eu não consigo eu não consigo lidar com como é que eu vou contemporizar aquela violência que eu estou vendo se ainda existem três ou quatro para prevenir nas outras salas de parto dentro de um centro obstétrico é daí é daí que eu falo é desse lugar que eu falo é uma dor grande é um abandono muito grande nós precisamos que a fala do protagonismo da saúde das mulheres da autonomia da fala libertária delas sobre o que que eu quero a posição que eu quero o acesso que eu quero e que ela conheça os direitos entre nas instituições de verdade e que a gente possa conversar com mais colegas a respeito disso que a gente possa exercer uma medicina para as mulheres muito obrigada doutora Érica eu sempre fico um pouco sem voz depois do final da sua fala de tão emocionada que a gente fica doutora Cláudia não sei se a senhora gostaria de fazer alguma colocação final já ou encerramos só agradecer e organizar as duas palestrantes que foram maravilhosas doutora Érica um beijo enorme um carinho enorme a você muito obrigada doutora Jaqueline que a gente já acompanha o trabalho há pelo menos 20 anos enquanto feminista essa honra e alegria de vê-la aqui é muito emocionante também então agradecer por esse que por essa que além de uma grande alma na verdade se constitui o verdadeiro abaiumi que em orubá significa encontro precioso então muito obrigada a todas por estarem aqui nosso curso Mulher Cidade Sustentável continua pelas próximas duas semanas as terças e sextas-feiras das 10 às 11h30 às vezes passando um pouquinho mas merecidamente passando um pouquinho do horário semana que vem teremos a UDS 4 da educação na terça-feira e na sexta-feira a UDS 5 de igualdade de gênero muito obrigada aos palestrantes a parceria da OAB a parceria da da Defensoria Pública muito obrigada aos servidores da EPM às servidoras da Comércio porque sem vocês nada disso seria possível obrigado uma boa tarde a todos e todas e aos nossos alunos e alunas